. 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 Tá ajudando ai? Essa história é muito bonita. Demais. Partiu, Queiroz. Bom que o jogo em si não tá tão bugado. Peraí que vem lembrar os conteúdos. Tenta montar um arqueiro aqui. 12 segundos depois. Caraca, onde é que eu... Eu esqueci de configurar o botão de pular. O boneco não pula. Só aceita. Foi? Vambora. Dói menos de aceitar, hein? O rei! Aí tu, Roberto. Clonaram o rei, ó. A porra. Me clonaram tudo ali. O homem da máscara de ferro, né? O rei é o impostor. Falta as referências das antigas. Os bonecos só Kika, né? Caralho. Eu me pergunto o que é para o diner. É meu. Eu me pergunto a vocês. Por isso que tá gordo. Só aceita. E eu tentando aprender como é que pula. Aqui tá travando pra caramba. Uhum. Mas é só nas cenas mesmo que tá travando. Tá meio ruim. Acho que é que eu tô com R. Tem que ver quem é o host da partida. É... Sou eu. Sou eu. Ah, deixa eu abrir como é que pula. 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 Tô batendo no vento. Pula. Pula. Tô batendo no vento. Tá porra. Tá dando umas travada bizarra aqui pra mim. Castor laggers, pula. Tomamos um crit do... Do freuoso. Lago. 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 Nossa c.. Calvada, meu irmão. Tudo em câmera lenta. Esse é nivelado pelo que? Com elecção mais lenta ou é nivelado pelo hoste? É, pelo hoste. Pô, quer que tente com minha internet? Ainda dá tempo de recomeçar. Quem tem a melhor internet? Tu tem a melhor internet, Bianca? É quanto a tua? 10, 20 e o que? Aqui em casa? É. 60. Host. Tu não quer hostear a partida, não? Amanda, tem problema pra tua? É só todo mundo desiste. Então, vambora. Bora. Vou sair, então. Blacksmith. Boa, vou com ele. Blacksmith é mito mesmo. Blacksmith. 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 Pô, queria estar com a minha manete aqui. Uma só doide dela. A minha tá 30 cm de distância, só que não funciona. Vou chamar de novo, então, eu... Amar. Cara, tua voz ficou muito robótica agora. A net dele tá zoada. Hum? Acho que a net dele tá ficando zoada. Faz assim, ó. Vou te mandar um negócio de... Só pra constar, isso tá tudo sendo gravado. O que você quer postar no YouTube? Essa é a ideia. Saquei. E quem acredita? A edição é pros fracos. Manda de novo aí, que... É, mas dá um release aqui no... No DNS. Pronto, voltei. Engraçado que o seu boneco nunca saiu. Uhum. Mas, sério, tua voz tá bem melhor agora. Deu certo. Agora tenta convidar, por favor. Agora vai, eu belivo. Tem que belivar. Ah, se você não beliva... We all belivo. Tá convidada, mano. Pô, bom que dá pra fazer um programa... Um episódio só de erro de gravação. Tão zoado que tá esse negócio. É a dessa mulher com... Com a mão na cara? Cachorro, que desgraçado. Dá um tiro na cara dele. Porra, cachorro me deu um sucesso aqui, né? Eu achei que os cachorros eram da banda. Ah, agora foi. Agora foi, hein? Agora é show. Vamos começar. Então, Bebeto, imperdoável. Eu. Kaiser Tell. Falta só você nessa festa. Aperta mais uma vez, Tell. Senão não vai. A quieta, cachorro, caceta. Não alimento os bichos da Nisso. Pô, acabou de comer essa bota. Agora é o caralho, parece que... Tell, tá aí? Ah, agora foi. Calma, cara. Eu dei um whatsapp aqui. Pô, a vida é pelo menos. E... 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 Eu não, eu tô aqui de boa, pô. Aqui disse que me esqueceram do jogo. É, aqui deu também. Ué, como? Aqui veio, parece que... Caiu, convida de novo. Todos os outros jogadores deixaram o jogo. É, convida de novo. Deu um erro no login. É, tem que errou em... Detendado ruim alguém aí. Aham. Dessa vez acho que vai. Tchururu, tchururu, tchururu... Tchururu, tchuru... Tchururu, tchururu, tchururu... Tchururu... Tchururu, tchururu... Na moral, vou dormir com essa música hoje. Na cabeça. Amanda, só falta você confirmar Isso, ou é, caiu Ai, é verdade Ai, Deus, não é pra acontecer, puta que eu paro É Wi-Fi ou? Já que foi rápido agora Espera aí que a gente vai dar aqui, a gente vai entrar Não, eu acho que eu não vou, porque não me... É, quando vocês forem jogar na internet, tiver que colaborar Fechou Tá tudo bem Até mais Não, não tem ninguém online que tenha Castle Crash baixado De graça pra baixar, ou então a gente joga com três jogadores mesmo O que vocês acham? Porra, nem pode ser Eu não tenho problema, eu preferi com quatro, mas se tem três, vai três E aí, então Bora Bora Eu vou criar aqui então a sala, acho que vai dar na mesma A outra, quando tu convidou, foi de boa nós três Acho que tu sou o melhor fitreão daqui Só vamos, rapá É, por enquanto foi Deu uma travadinha no áudio, mas fora isso tá de boa Peguei, roubei Eu não sabia disso Caralho, fiquei preso aqui atrás, peraí Tipo, vai pra baixo Aperta pra baixo, capeta Isso Nois Tipo, a gente tinha dois amigos pra jogar Um tá de viadagem e o outro quebrou o computador dele Caramba Quer pegar o dog, Matheus? Pra registrar ele? Pode ser Eu tenho a pá, peraí Errou Errou Isso aí, ó, na palha Cava esse x aí na palha É só acabar esse aqui, ó Ah, já achei, já achei Ele não tem o dog no Errou Não, mas existe um x, mano É, mais pra trás Mais pra trás Aí, mais pra frente Aqui acho que já vai Mais pra frente Aí, isso Boa Sim Vamos embora Caralho Caralho Caralho, velho Caralho, velho Porra Não sei nem o que aconteceu Mas, porra, tomou um fora aí Caralho, caralho Caralho Não dá pra ele ouvir Ó, o esquema é bater aqui, ó Peraí, ó O esquema é bater pro chão Caralho, eu não consigo fazer porque tá dando merdeza Aqui não tá não Aqui não tá não, aqui tá bom não Bate no chão Aquele do meu tá meio Travado Que não, online não dá Não, esquece os macetes Tem os macetes, rapaz Tem os macetes pra pegar level rápido Tu bate no chão Pula e bate nele Meu amigo mostrou um que é no ar Que tu fica meia hora batendo no cara no ar É, porque a experiência é dada pela quantidade de vezes que tu bate nisso É, catahit Catahit é um Aí tu bate aqui assim, ó Aí tu fica meia hora batendo nele Só que eu não tô conseguindo fazer essa porra Assim, ó Entendeu? Primeiro game bate pra ele ficar na parede Isso, é porque sem o controle ficou muito difícil fazer Não, eu faço tranquilo no teclado Eu boto o espaço pra pular O Z e o X pra bater Ah, aqui também é assim Também é assim, porra Muito hard Ó, pega aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Porque se você, enquanto você estiver batendo neles no ar Eles não caem e não morrem, entendeu? Eles não registram morte E hit morto também conta? Aham Então essa é a vantagem Aí tu pega e fode com a vida deles aqui Mas eu não tô conseguindo fazer essa caralha Então foda-se Ah, vamos na raça mesmo Ó o maluco, o maluco bugou aqui, ó O maluco bugou aqui Estufrado O ideal é bater com o X, né? Que o X não dá hit kill neles, né? De cortar a cabela O X no caso é o light damage, né? É o bater fraco É o bater forte, né? No caso É estranho, porque o Z no meu é o bater fraco Ih, rapaz Ih, deu o lag de novo É, vamos torcer por milagres e voltar Um pouco de mil anos depois Ih, Breno, foi você que saiu do jogo A tua internet que voa Foi você que saiu do servidor Cara, mas eu tô com um ping fazendo aqui E o ping não sai de 50 Entende a 60 megas, né? Foi tu que saiu até Deu 84 players de novo É, a gente teve que ir pra outro dia mesmo É, a gente teve que ir pra outro dia mesmo